A galinha pintadinha e o galo carijó A galinha usa saia e o galo paletó O pintinho, amarelinho, vem correndo pra brincar Vai ciscando com seus pezinhos, de lá pra cá, daqui pra lá Pó, 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 pó Poboleta, tererê, ciranda, pula, pula, amarelinha Ah, ah, oh, ah, ah, oh Poboleta, borboletinha, que é que tem pra cozinhar? Pio, 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 pula, 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 p Tupi!